Então, bom dia, tarde e noite novamente, pessoal. Mais uma aula aqui de projeto de giro da Irma Charlita, do 2D. Sabendo que há uma aula para a parede, mas bora lá mesmo assim. A aula de hoje, continuando o livro didático, eu não sei até onde eu vou, tá? Eu vou ver mais ou menos umas duas páginas, não sei. De acordo com o que aparentemente o texto me permite, eu vou até a página 300, mais ou menos. Sendo que eu estou na página praticamente 297, 298, 297. É só duas páginas. Se eu ver que sobrar muito tempo, eu continuo. Se eu ver que não vai sobrar muito tempo, eu paro na página 300 mesmo, beleza? Compartilha a tela com vocês aqui, eu já vou ficar no esquema. Então, vocês estão aqui comigo nos PDF da Vida. E a ideia inicial dessa aula, pelo que eu entendi ao ler o título dela, né? Ou pelo menos a orientação de raciocínio, de reflexão que ela nos oferece. É uma espécie de autoconhecimento específico, né? Não é um autoconhecimento abrangente, como você se conhecesse plenamente. Todas as suas características, defeitos, habilidades, qualidades. Não, é um autoconceito. Um autoconceito é como se você tivesse um rótulo. Qual o rótulo que você autodá a si mesmo? Autorotulação. Rotular é um modo de simplificar. É um modo de resumir. É um modo de superficializar. Se é que essa palavra existe. E pegar pelo leve, né? Pegar pelo superficial, pegar pelo mais simples. Não que o autoconceito não seja alguma coisa que, de fato, diga respeito a você. Mas o conceito, ele sempre está colocando uma fronteira, uma definição, um limite, um território sobre a sua amplitude, né? Sobre a sua, entre aspas, territorialidade, expansão, sobre o alcance da sua individualidade, por assim dizer. Ou do ego, não sei. Talvez também. Então, autoconceito é um modo de você ter um território, um modo de você ter uma identidade, e ao mesmo tempo um modo de você limitar a si mesmo em um ambiente seguro. O que é ser ambiente seguro? É o próprio conceito. A identidade, ela te garante uma estabilidade. A estabilidade te garante um conhecimento. O conhecimento te garante uma segurança. E a segurança, ela te traz, querendo ou não, alienação, em parte. E, em outra parte, ela te traz vínculo com a sociedade, porque a sociedade é feita em conceitos. Profissão, conceitos morais, conceitos intelectuais, conceitos de valor. Valores e habilidades X ou Y ou Z. Com consequências também conceituadas, como se fosse um quebra-cabeça e, ao mesmo tempo, um jogo de xadrez. As duas coisas ao mesmo tempo. E tem conceitos melhores e piores, tem jogadas com os conceitos. E, ao mesmo tempo, tem dinâmicas conceituais entre características que causam consequências. Por exemplo, ah, eu sou uma pessoa inteligente. Ok, um conceito de autoconceito limitado no que você entende por inteligência. Aí você fala, eu sou inteligente na escola. Beleza, sou inteligente em matérias escolares. E nisso eu tenho capacidades como, por exemplo, ter uma boa relação com os professores. Porque eu tenho um conceito de nota, que é um conceito secundário, oferecido a mim devido ao meu êxito em ser bom em, por acaso, decorar matéria. Uma inteligência de decorar, não uma inteligência de compreender. Se o professor me perguntar se eu entendi, eu não sei dizer, mas eu sei fazer exercício. Então, um modo específico de ser inteligente, tem inúmeros modos. Então, o conceito pode ser um quebra-cabeça de acordo com o contexto. E não necessariamente abranger a essência de uma inteligência plena, nesse caso da inteligência. Inteligência utópica, plena, que preencha todas as lacunas. A inteligência é direcionada. Algumas coisas você é inteligente, outras não. Algumas coisas que você é inteligente, você é inteligente até certo ponto. E depois de certo ponto, você simplesmente não é mais inteligente, no sentido de não dominar, não ter competências de exercer a sua complexidade ao transformar a realidade, usando esse conceito como algo característico e sólido que te pertence, nesse sentido. Então, o autoconceito é limitação em palavras de valores, de operações sociais, para organizar a sua espacialidade na sociedade. Pertencimento. Aonde você está na sociedade e qual a sua gama de território dentro da sociedade. E o texto diz o seguinte, é preciso entender que mesmo antes de seu nascimento, aí está falando de um personagem mítico aqui, Heracles já era impactado por seu legado familiar. Quando você pensa nos conceitos que te circundam, é o legado familiar que você tem. Tipo, eu nasci no Brasil, legado familiar. Eu falo português, legado familiar. A Terra Redonda, legado familiar. Quer você querer, quer não. Usar maconha errado, legado familiar. Familiar do quê? Das circunstâncias de socialização. Socialização. No caso aqui, numa história mítica, tem todo um caos, efeito, um cenário, onde está inserido o personagem específico na sua herança. A herança é o contexto. E o contexto é o que afeta a realidade do indivíduo na sua vida, na sua existência. Então, Heracles tem um contexto. Ele é filho de Zeus. Como diz o texto. Mas, ele é filho de Zeus com uma mortal. Então, ele é um semideus. Uma mortal chamada Alcimena, de acordo com o texto. E vocês podem ver aqui que vai contar um pouco da história de Heracles. Como você deve ter ouvido falar, Zeus era um dos maiores deuses da mitologia grega. Ou, talvez, o maior. Não sabemos. E teve várias paixões. Aliás, o Zeus é filho dos titãs. E tem todo um esquema lá de uma mitologia muito enraigada. Onde teve a criação do universo. A criação dos primordiares. Primordiares, sem dizer. Depois, os filhos dos primordiares. Que é os deuses do Olimpo. E as surubas dos deuses do Olimpo. Que vão dar em todos os outros semideuses. E outras coisas bizarras que tem na mitologia. Quem curte mitologia grega, vai lá estudando Wikipedia. Que não é o foco da aula. Todo mundo são um pano de fundo interessante. Importante. Que eu não domino. Vocês podem pesquisar por fora. E daí vocês vêm com mais propriedade aqui. E entendem da onde diabo saiu Zeus. Ou da onde diabo saiu Hércules. De todo modo. Então, de acordo com o texto. Zeus era um dos maiores deuses da mitologia grega. Que teve várias paixões. Ele era um cara bem... Galinha. Para assim dizer. Teve várias paixões com deusas. Ou mesmo mortais. Alcimena. Mesmo, né? Essa mulher mesmo. Foi uma das mortais a quem Zeus não poupou a sua soberba. Deseja, no caso. E aí o texto fala. Você acredita que ele passou... Ele passou. Ele se passou. Ele trocou. Ele mudou de forma. De identidade. E se passou pelo esposo dela. Pelo marido dela. Porque é um lazarento, né? O cara fez um shapeshifter ali. Virou um doperganger do marido dela. Fazendo um clone. Um bunshin da vida de Naruto. E daí... Depois de fazer esse... Entre aspas... Essa... Fazer essa mascaração, né? Uma mascaração é péssima. Fazer essa encenação junto a essa enganação. Ele fez o que tinha que fazer. Ele foi anfitrião. Ele se passou por esse cara para poder... Enfim, ter essa mulher na vida dele. E não foi na prática uma traição, né? Porque ela era casada com o cara e Zeus fingiu ser ele e tal. E deu errado. Errado entre aspas, né? Porque... Não é que ela tenha se divorciado. Eu tive descoberto isso depois. Eu não sei se ela descobriu isso. Enfim, coisas pecunhas da mitologia que eu não domino. Mas de todo modo. Ele, Zeus, além de governar tudo o que acontecia na Terra, controlar o tempo, tinha o poder de modificar a sua aparência. Vale refletir a respeito da força de Zeus. Sua energia e comando como um atributo, ou como atributos, que partem de valores não bem quistos na nossa sociedade. Então, o comando dele, os atributos que não são valores bem quistos, bem considerados na nossa sociedade. Mas esse é palco para um outro momento. Vamos focar na história de Heracles. Então, o texto meio que dá uma... deixa pra lá. Zeus que tem seus problemas e picuinhas com a sociedade devido às suas características, não interessa no momento. Focando em Heracles. Lembrando que estamos falando de um contexto. Esse contexto é o autoconceito. O autoconceito são as características que você pode se autorreferir. Porque a sociedade oferece elas como uma espécie de enquadramento de linguagem. Enquadramento de significado e enquadramento de sentido na sua vida e na sua existência. E você vai lá e angaria esses segmentos, essas peças, para se definir como um indivíduo. E esse indivíduo está novamente em um outro contexto. Um contexto que, quando você já se moldou como indivíduo, dá vantagens ou desvantagens? Desvantagens, privilégios ou onera você? Prejudica você dependendo das suas características e dos seus conceitos, dos conceitos que te pertencem. Se você tem um conceito específico que é um conceito cheio de ladrão. Ou um conceito de ser arrogante. Ou um conceito de ser violento. É um conceito característico do seu senso existencial, corporal, emotivo. Que não é bem quisto no contexto de relações humanas. E você é enquadrado de acordo com a expressividade desse conceito que você exerce ao ser você mesmo. Que é uma punição. Uma regra e uma, entre aspas, manipulação do indivíduo. O indivíduo é manipulado constantemente. Para ele enquadrar nos conceitos aceitos ou positivos. Eliminar ou diminuir os negativos. E acreditar naqueles que são valorosos para a comunidade. Como trabalhador, como pagador de conta. Como N coisas básicas do que você entende por relações humanas. E tem coisas que são recompensadas e tem coisas que são punidas. Lembrando isso num contexto de relação ampla com a sociedade. No contexto mais limitado como propriedade privada, você faz o que você bem entende. Tanto que ninguém fique sabendo, não machuque ninguém externamente. Você pode tocar fogo na sua casa, que tanto faz. Se queimar a casa do vizinho é um problema. Se tocar fogo na sua casa é um conceito particular. Você é um piromaníaco. Não faz diferença. Se você tocar fogo nas coisas que não te pertencem, aí você é um psicopata. Então, um conceito externo tem um valor. Um conceito interno tem outro valor. Então, entre aspas, você pode acreditar em quem você quiser. Pode ser nazista, pode ser racista, pode ser machista. Desde que você esteja num ambiente particular e privado fechado. E, nesse sentido, você é um conceito num mundo isolado. Um mundo fechado e hermético. E, nisso, você pode exercer imbecilidades individuais, egóicas, que você quiser. Agora, como você é um ser social e vive numa amálgama de relações humanas, você não pode exercer essas liberdades em relações humanas. A menos que você viva numa sociedade que permita isso e fomente isso. Como a cidade bolsonarista, onde você simplesmente pode ser um pedaço de bosta. E, isso é o vigente, é o adequado. E, isso é aquilo que não é estranho e é normativizado. Mas, em geral, isso é visto mal pela sociedade. Então, ser um pedaço de bosta, normalmente, tende a dar errado, tende a dar problema. E, você tende a se ferrar. Mas, de tudo modo, o autoconceito, então, é uma coisa que você abraça, que você adquire, uma característica. Essa característica, ela vai ser aceita por você ou imposta a você. Às vezes é imposta, às vezes é aceita. Tipo assim, eu quero ser um bom jogador de futebol. Beleza, vai lá e vira um bom jogador de futebol. Entretanto, você não pode ser um cara que sonega impostos. Mesmo que você queira. Eu não quero pagar a conta de luz, não quero pagar a conta de água. Vai lá e não paga. Entendeu? Então, você é obrigado e coagido a pagar. Se você não quer jogar bola, você não é obrigado a jogar bola. Então, um conceito de ter habilidades, de ter uma identidade que se vincula a um prazer e, ao mesmo tempo, a uma espécie de profissionalismo em habilidades, em um lado você é permitido. Em outros, por interações complexas e impostas, como impostos ou acordos tácitos, que é um contrato na sociedade, se você exercer certas liberdades, você simplesmente é agredido. Agredido, coagido, amputado. Amputado é péssimo. Direcionado, por vezes reeducado. E se você não se reeduca, você simplesmente é segregado, que é um abandono completo. Você é privado de uma dignidade humana básica, que é a sua sobrevivência, ou o respeito alheio, o reconhecimento alheio. E quando você vê, você simplesmente foi abandonado por praticamente 99% das pessoas, porque simplesmente você resolveu quebrar um paradigma de conceito e resolveu adquirir um autoconceito, uma propriedade particular, que você exerce como um carimbo de identidade. Lembrando que ainda é superfície, porque o conceito é apenas rótulo. O que preenche o conceito, como você usa isso, é muito mais complexo. Uma coisa é você ser jogador de futebol, outra coisa é você ser o jogador de futebol. Com nome, habilidades e tals. Então, varia bastante. Uma coisa é você ser um cara que não paga conta, outra coisa é você ser um cara que não paga conta com outra circunstancialidade. Inúmeras complexidades. Cada conceito tem o seu cenário. Mas voltando aqui para o Heracles. Para o nome Heracles, existem outras explicações também. Ou seja, porque o nome dele é ele, o nome oficial dele. Uma delas é que esse é um nome de batismo, que significa a glória de Hera. Em Hera, uma das esposas de Zeus. Ou aquele que serve gloriosamente. Pois Hera era esposa de Zeus, e devido a ele ser um filho bastardo, esse nome foi usado para apaziguar a fúria da deusa. Como a Hera, eu não sei se ela era monogâmica ou não, mas Zeus era um cara meio complicado, por assim dizer, e ele tem vários e vários filhos, é interessante pensar que você dá o nome do seu filho bastardo como homenagem à sua esposa oficial. O que é bem complicado. Eu não sei, não vou entrar em detalhes quanto é isso. Tanto faz. E aí continua. É importante saber que, mesmo antes de nascer, Heracles estava destinado a ser rei. Pois Zeus prometera a si mesmo que o primeiro descendente da linhagem de Perseu, cidade-estado de Nicenas, uma cidade autogerida, autônoma, com uma autonomia particular, não precisava tanta... Cidade-estado são cidades bem autônomas. Elas não precisam de conexão ou contato com outras cidades. Elas produzem e consomem o que elas precisam. De todo modo, cidade-estado de Micemas, Micenas, esse primeiro descendente da linhagem de Perseu, que nascera, seria o futuro rei de Argos. Fato que gerou uma reviravolta no seu destino, pois o próprio herói, sem saber quem era o seu verdadeiro pai, viveu experiências desafiantes, tendo que tomar muitas decisões arriscadas. Tem todo um esquema ali do como foi a vida de Heracles. Por que que diabos ele é da linhagem de Perseu? Não entendi. Mas enfim, a sua narrativa nos faz refletir sobre a sua identidade. Podemos considerá-lo um herói que sofreu durante boa parte de sua vida. Mas não devido a simplesmente a fúria de Hera, a deusa traída por Zeus que fez da vida dele um inferno. E fez mesmo. E sim devido às consequências das suas próprias escolhas. Em linhas gerais, a sua vida girou em torno de seus doze trabalhos. Eu não lembro por que ele teve os doze trabalhos, mas são coisas e decisões particulares desse indivíduo no seu contexto, que herdou todo um panorama que define e determina a sua vida, é claro. Mas sim, ele também pode guiar e direcionar o seu dia a dia, o seu cotidiano, de acordo com os seus interesses. No caso de Heracles, os doze trabalhos têm a ver também com a força de vontade dele, com as ambições dele, com as decisões dele. Então ele não é só uma vítima da sociedade, mas também é um carrasco, por assim dizer. Se você gosta da ideia de que você é vítima, você também é alguém que causa coisas. Todo mundo que é vítima também é carrasco, é a palavra mais adequada. Então você é as duas coisas ao mesmo tempo, 50-50. Você tanto é um problema quanto é uma solução, por assim dizer. E no caso de Heracles, ele é tanto o problema quanto a solução para a própria vida, assim como vocês também são soluções e problemas para as próprias vidas. Lembrando que problemas é contexto e soluções também são contextos. Então você lida com a realidade e com a existência, com o meio ao redor. Mas voltando aos doze trabalhos. O que interessa agora é compreender os doze trabalhos. Eles não foram tarefas definidas por ele, e sim impostas, sem que ele pudesse pensar em outras escolhas. Então ele teve uma vida determinada e imposta, e esses trabalhos eram desafios, feitos pelos deuses, no caso era mesmo, e obrigava ele a exercê-los e superá-los. Com, logicamente, um grande resultado positivo, caso ele conseguisse ter êxito durante eles, esses trabalhos. E ele se deu, em parte, devido à verdade sobre a sua identidade ter custado a ser revelada. Ou seja, os trabalhos é devido à verdade sobre a sua identidade ter custado a ser revelada. pois ele não imaginava que era filho de Zeus, e que, mesmo antes de nascer, seu pai tinha definido uma vida diferente para ele. Então ele não sabia que ele tinha herdado isso. Ele foi descobrir que ele era filho de Zeus depois. Inicialmente, ele é apenas um cara normal, que nasceu numa sociedade estranha, e foi coagido a fazer coisas que ele não entendia direito por quê. Ele era vítima, e ao mesmo tempo, por ele ter autonomia e autoridade, e ego, sei lá, e também vontade, né? Ele não desistiu. Então ele também era a pessoa que transformava, através da circunstância, o seu destino. E assim, logicamente, conquistava o destino, né? Conquistava a sua própria vida com as mãos, né? Nesse certo sentido, abraçava a própria vida com as mãos, mesmo que a vida fosse um contexto que ele não tinha escolhido. E aí diz o seguinte, depois a gente lê mais sobre Heracles aqui, mas tem aqui uma sala de leitura, ou mesmo a mitologia grega, vocês podem ir na Wikipedia, ou outros artigos, e descobrir mais adequadamente. Mas a gente vai falar mais de Heracles conforme vai lendo o texto do projeto de vida. E diz aqui, conforme as explicações dos professores, no caso o peão aqui, escolha, todas as escolhas de Heracles, podemos dizer que elas foram objetivas? Será? Se analisarmos as escolhas, será que elas foram objetivas? Mas não foram motivadas por seus interesses e o que ele buscava ser? Será que elas são objetivas, mas não têm necessariamente uma vontade, uma satisfação, uma construção livre desses desejos e vontades do cara que está ali tendo e sendo forçado a escolher? Será? É uma possibilidade, né? Então, é muito penoso para o herói experimentar as consequências de suas escolhas e aprender com os seus erros. Por que é penoso? Porque ele está à mercê do que a gente entende por contexto de mundo, contexto de vida. Aparentemente, quando você não tem um contexto favorável ou é obrigado por um contexto que você é subalterno e, entre aspas, escravo do contexto, o trabalho não é tão glorioso, tão positivo, tão recompensador. Aparentemente, quando você tem um contexto que você consegue escolher e, ao mesmo tempo, identificar ou mesmo preencher de acordo com as suas vontades e desejos e isso dando um resultado e um desdobramento, entre aspas, que você deseja plenamente, porque nunca você sabe até onde é o seu desejo real ou onde é a influência, até onde a sua vontade ou onde é uma vontade herdada, adquirida e outras coisas, mas digamos que você tenha, de fato, uma identidade fixa, plena com vontades e desejos autoestabelecidos e esclarecimento total. E nisso você chega e faz um percurso e tenha resultados após exercer estratégias que deem como desfecho essas ferramentas iniciais que você tenha já, essas ambições iniciais, as ambições de fato concretizem um destino, que esse destino seja um destino que você queria mesmo. Aparentemente, esse destino que você lutou desde o começo construindo as ferramentas e dando o resultado final, ele pode ser mais satisfatório. Pode, mas a grande maioria das vezes, a totalidade da maioria das vezes, que é a maioria total, a totalidade da maioria é péssima, a completude das vezes, por assim dizer, 100% das vezes, é raríssimo, raríssimo no sentido impossível mesmo, você ter esse tipo de auto-gerência sobre o contexto, auto-motivação junto a um auto-desejo, auto-criação das ferramentas do zero, porque você não é Deus. Se você não é Deus, você não pode criar as coisas do zero, então você está sempre adquirindo coisas que teoricamente não te pertencem, mas você diz que pertencem, se alienando, e depois que você se aliena, você vive numa espécie de anestesia, essa anestesia garante que você tem um, entre aspas, uma satisfação mais positiva, porque você se sente mais empoderado, mesmo não sabendo, na verdade, você se enganando, mesmo se enganando no processo, dizendo que te pertencia, você consegue ter um gosto diferenciado no resultado. Pode ser, ou não, você é consciente e sabe que o resultado e o processo completo é circunstancial, é contextual, e que nada realmente te pertence, o controle não está nas suas mãos, e você não sente necessariamente uma grande realização, porque você simplesmente está jogando o jogo, o jogo não foi você que fez, as peças estão interagindo ali, também você não comanda, você faz parte da engrenagem, mas não é capaz de mudar as regras do sistema, por assim dizer. Então varia, como é que eu estou alocado nas minhas decisões, nas minhas vontades. Isso é essencial para quem quer ter um esclarecimento, um auto-esclarecimento, uma auto-análise das ambições, dos desejos, quaisquer que eles sejam. E por que você tem o desejo e a ambição que você tem? Da onde vem a bodega do seu desejo, da onde vem a sua vontade, as suas potências, por assim dizer. Que é autoconceito, de novo. Eu falei que autoconceito é uma coisa extremamente rasa, e é um contorno, é um puro contorno. O que tem dentro do contorno é outra história. O contorno não define a realidade da vida, o contorno apenas define a linguagem, a linguagem é superficial. E é por isso que a alienação, a auto-ilusão e, nesse sentido, a anestesia, anestesia, você se tornar um tanto é mais lerdo, lerdo é péssimo, mas se tornar uma pessoa mais pouco, investigativa em algumas circunstâncias, alguns direcionamentos, garante que você curta e a curta no sentido de aproveitar. Você aproveita a superfície, aproveita a ilusão. Quando você aproveita a ilusão, você aproveita o resultado. O resultado se torna satisfatório. Por quê? Porque você tem todo um processo contorno, um processo raso, um processo de linguagem em que você não sabe necessariamente o que diabos você é. mas você diz que você é alguma coisa e você vê isso junto às interações complexas na tecido social, na teia social e você vai para frente usando as características adquiridas ou, sei lá, direcionadas, alocadas em você porque estavam disponíveis. Você vai ganhando propriedades sem ter elas como suas. Você está usando elas, mas você não é dono delas, por assim dizer. E aí, continua aqui no texto. Isso nos faz imaginar o que poderia ter sido diferente na sua história, na nossa história, se tivesse feito outras escolhas, né? Pode, pode ser. Você ganharia outras características. Se você resolvesse, por exemplo, e tivesse liberdade para isso, depois da sua escola e prestava estibular para uma outra carreira e entrasse nessa outra carreira, nessa outra faculdade, você teria uma outra vida. Completamente diferente. Com outras pessoas, com outros ambientes, com outros contextos, com outros valores. Você podia estar votando no Bolsonaro, você podia estar votando nulo, você podia estar morto agora também. Você podia ter morrido dependendo do contexto onde você estivesse inserido. Ou não, você podia ser mais ambientalista. Ou você podia ser mais... Não sei, você podia ser N coisa, até hippie. Cada um tem uma sua circunstância que é aquilo que você é definido pelo contexto mundano, o mundo te define. Logicamente que não é só o mundo que te define. As propriedades iniciais, que também pertencem ao mundo, mas que são mais biológicas, materiais, como, por exemplo, as características genéticas, também te definem. Se você nasce com a cor de pele negra, você se ferra no Brasil com mais probabilidade. Se você nasce branquelo, você tem mais probabilidade de se dar bem. a probabilidade de você levar um tiro é muito maior se você for negro. Entendeu? É complicado. Então, nesse sentido, o contexto, o contexto biológico, e que é uma característica, ou características, qualidades também, você pode ter um... nascer com uma grande estrutura muscular, uma grande aptidão física, que pode auxiliar você a ser um grande esportista. Ou você pode nascer com uma doença crônica, que pode levar você a ser uma pessoa que, sei lá, se direciona mais para a pesquisa, para o intelecto, para o cultivo mental, porque o seu corpo é deficitário, debilitado, e em outras coisas. Mas, de todo modo, se a sua história for diferente no sentido de geografia, no sentido de espaço e tempo, e no sentido de estruturas físicas mesmo, estruturas de contexto externo e de contexto interno, por assim dizer, você pode usar as de contexto externo e moldá-las ao máximo possível que for possível, mas a dos contextos internos é meio que determinada. Você nasceu com o corpo, nasceu com o DNA, nasceu com características físicas. Nasceu homem, nasceu mulher, nasceu, sei lá, escolhe aí se você quer mudar de gênero também, trans, pode ser também. Em outras coisas. Mas, tudo isso é definido pelo contexto, porque é já um contexto posterior. O interior, e o mais imediato, é o contexto que você tem de componentes, de, literalmente, ingredientes, os ingredientes que compõem a sua identidade inicial. O que esses ingredientes vão ser depois de eles serem preparados e cozinhados pelo mundo? Eu não sei. a metáfora culinária, mas, enfim, não sabemos. Pode ser N coisas. Você pode ter um gosto azedo, você pode ter um gosto amargo, você pode ter um gosto salgado, você pode ter um gosto, você pode apodrecer na sociedade, você pode ser tóxico, venenoso, depende, porque os ingredientes têm que ser preparados. Aí você pensa, ah, então o cara é um bolsominion, então ele é venenoso. Pessoa venenosa. Ele é tóxico. Se você é um bolsominion, o problema é seu. De todo mundo. Também não estou protegendo nenhum outro esquerdista. Estou dizendo que se você é bolsominion, você é tóxico. Ponto final. Então, seguindo aqui. Então, você está submetido, de acordo com o texto, a situações complexas em relação com outras pessoas, que podem ou não ser ingredientes diversos com propriedades diversas. Lembrando que a soma de ingredientes é o prato do dia. É a consequência no mundo. E aí ele diz aqui, em projeto de vida, mais do que identificar alternativas, buscar informações e prever as consequências de uma decisão, ou seja, aprendemos a tomar decisões com bases no que somos e queremos ser. Então, temos ali, em vez de apenas buscar informações e prever consequências de uma decisão, temos que aprender a tomar decisões. Não apenas teoria, não apenas pensamento, mas ação no mundo. e essas decisões são com base no que somos e queremos ser. Se você está tentando tomar uma decisão em algo que você não é, você vai dar errado, tá? Ah, eu quero virar astronauta. Você é pobre? Você não é rico? Você não vai virar astronauta. Tá ligado? Quantos astronautas existem no mundo? Ah, eu quero virar piloto de Fórmula 1. Quantos pilotos de Fórmula 1 existem no mundo? É impossível? Não é impossível. A sua possibilidade de chegar lá é mínima, é uma porcentagem baixa. Sua tendência existencial social é que você não possa ser o que você quer ser, porque você já era outra coisa que impede isso. Então, eu quero ser rico? Ok. mas como é que eu me torno rico? Entendeu? Ah, eu quero ser nobre? Não dá. Você não nasceu numa família nobre. Você nunca vai ser nobre. Como é que você vai ser nobre? Eu quero nascer numa família de sangue azul. Você não é filho dos reis. Você não pode ser um nobre de sangue azul. Tem coisas que não dá. De acordo com o conceito cultural, digamos que você queira, porque queira, mudar sua identidade física e se tornar um outro animal. que não um homo sapiens, que não um macaco pelado que anda com duas patas. Você é isso de acordo com a cultura, chamado de homo sapiens. Se você fingir que é outra coisa, você é insano. E essa insanidade vai ser o que você vai ser. E o que você quer ser é o outro ser. Você pode alcançar uma mímese, uma cópia de um animal com consciência e agir como um animal ou outro que não um ser humano, pode. Só que você vai para o hospício. Quer queira, quer não. Entendeu? Você alcança o seu patamar de identidade, aceita a consequência, no sentido racional ou não, porque você pode aniquilar a sua própria razão, se comportar cognitivamente e parar de pensar como uma pessoa na sociedade até certo ponto, você pode definir isso. só que a dificuldade para você adquirir essas características de moldar a sua cognição e moldar a sua identidade que já é uma estrutura lapidada e solidificada em um contexto e você conseguir abraçar esse outro contexto dessa transformação surreal, desse exemplo imbecil que eu dei aqui, um exemplo bem imbecil mesmo, é muito difícil, entendeu? Você vai ter que fazer do zero. Esse que é o ponto, você foi criado como um ser humano. Você dificilmente vai deixar de ser um ser humano. Mesmo que você seja um ser humano psicopata, porque você pode ter essa possibilidade dentro da sociedade, mas é quase impossível mesmo, muito, muito, muito difícil de você transcender para baixo, de voltar atrás e se tornar uma espécie de animal, entendeu? Como outros animais. A menos que você tenha ali um controle de uma profissão, ah, eu sou um cara do círculo, do círculo, do circo. Aí você faz lá e mimetiza, faz uma brincadeira ali e tal, depois você volta, põe sua roupinha, vira uma pessoa de novo, vai comprar pão, vai dormir na cama, vai fazer sei lá o que, a rotina, que é um ator de teatro. No caso, um ator de teatro, um círculo, um ator, pode fingir ser uma coisa, ser múltiplos papéis, mas ele não pode aderir a um desses papéis e ficar nesse papel. Até pode, poder pode, mas dá problema. Nossa, estou viajando aqui já. Esquece o que eu falei. De todo modo, o que eu quero dizer, em resumo, as suas decisões têm base que vocês têm de herança e base dos seus recursos, recursos contextuais, recursos contextuais que dão aonde? Na possibilidade de realidade das suas decisões, das suas ações no mundo. Você não pode ser mais do que o seu biológico, o seu social e o seu histórico temporal oferecem para você. Não adianta você querer teleportar, meu filho, você não vai teleportar nem que você venda a alma, você não vai teleportar. Porque não é uma coisa que faz parte do contexto. Do contexto físico, do contexto científico, atual. A menos que você mude o entendimento epistêmico do que significa teleporte. E mude o entendimento do que significa matéria, entendimento do que significa N outras coisas. se você mudar tudo isso e as pessoas aceitarem, você tem uma cultura que defende um conceito que tem um valor diferente e aí você tem um novo modo de explicar a realidade. É a mesma coisa que provar que a Terra é plana. Se você quer provar que a Terra é plana, você vai ter que fazer toda uma historiografia, uma ciência nova e você prova. Se aceitarem, a Terra vira plana de novo. Se não aceitarem, não. Mas tem que convencer até a maioria. A maioria é a história da sociedade e as pessoas aqui e tal. Então, dá para você fazer a Terra virar plana? Dá. Como é que você faz isso? Não sei. Ela já foi plana em uma época na Idade Média porque ela não pode voltar a ser plana de novo, né? Você nascia acreditando que era plana e morria acreditando que era plana. No mesmo modo como você pode nascer acreditando que a Terra é redonda e morrer acreditando que a Terra é redonda. O que é redondo, o que é Terra, o que é você, ninguém sabe. Mas você pode viver a vida inteira acreditando nisso porque é simplesmente o que é um autoconceito intelectual, tá? E, novamente, é só uma casca, é só um contorno o que as coisas são de verdade e você não vai descobrir o menino enferrando. Mas, bola para frente. Então, temos aqui, né, algumas coisas, algumas ideias para você identificar. Identifique as suas decisões que, apesar de trazerem conforto com argumentos de terceiros, lhe trouxeram bem-estar e satisfação pessoal ao tomá-las. Então, a ideia é você pensar nas coisas que você tomou de decisões particulares e pessoais intransferíveis e entender em que diabos de contexto elas foram efetivadas. Quais eram os argumentos, as interferências dos terceiros, né, das pessoas ao redor? Qual foi a importância e o impacto desses terceiros nas decisões, no direcionamento da sua vida, da satisfação que você teve na vida, né, ao tomar essas ações? Tem que considerar, também, a importância de se tomar decisões pautadas em seus valores pessoais. Lembrando que os valores pessoais são valores adquiridos e não eram pessoais inicialmente. Todo valor pessoal vem de alguma coisa que não era você. Então, ele é um valor social e coletivo, também. Entretanto, ele é afixado como uma característica do indivíduo que tem um nome, tem uma identidade, tem uma uma realidade e, nisso, ele ganha características. Dentre as características, os valores pessoais emprestados do contexto onde ele veio. Você não vai ter valores pessoais fora do contexto. Você não vai nascer com os valores de uma pessoa do século III, porque você não está no século III, você está no século XXI. Então, você está nascendo e exercendo os valores do século XXI. não tem como sincronizar com contextos completamente alienígenas. Então, esses valores pessoais são valores contemporâneos. Quer você quer, quer não. E em quem você busca ser, quem é você e quem você busca ser, analisando as decisões que você mencionou anteriormente, descrevendo quem você estabeleceu como passo mais importante no processo de realizá-las. Descreva o que você estabeleceu como passo mais importante no processo de realizá-las. Realizar o que? O seu destino, as suas decisões, as suas vontades. Como é que você consegue estabelecer nesse sentido o passo mais importante, é essencial, o pilar de sustentação para você realizar o seu desejo. E agora na atividade 2 aqui, de atividade superpoderes, vamos ver o que eles pedem para a gente fazer. Tem só mais esse parágrafo aqui para ler. e aí acaba a Arla. Beleza? Então, Heracles era musculoso e tinha barba. Usavam a pele de leão na cabeça e uma clava na mão. A sua determinação e inteligência também o tornavam símbolo do homem em luta e de força. Ou seja, ele era habilidoso, tinha capacidades físicas, tem algumas características típicas da época, como a barba longa, porque não tinha gilete na época e era normal ter barba longa. que eu acho. Suponho, não tenho a minha ideia, estou falando merda aqui. Então, ele tinha rudimentos como vestimentas características de alguém conquistador, um cara que tem um símbolo chamado pele de leão. Lembrando que leão é um predador. Então, se você usa a pele de um predador sobre o corpo, você é, teoricamente, mais poderoso e imponente que o predador. Está no topo de hierarquia. Clava é uma arma de contusão, uma arma de força, não é uma arma de corte, então ele é violento ou, pelo menos, é capaz de manusear aquilo de maneira hábil. Ele também era determinado e inteligente, de acordo com o que diz. Ok, logicamente, inteligente é uma característica de exercer e transformar a realidade. Então, a inteligência dele era superação do desafio. Ele supera o desafio, ele é inteligente, tá? É que nem você pensar, formigas são inteligentes? Elas sobrevivem? Então, elas são inteligentes. Morcegos são inteligentes? Eles sobrevivem, então eles são inteligentes. Então, a inteligência é o êxito cotidiano em se manter vivo, tá? Quando você não é inteligente, você simplesmente desaparece. Claro que tem uma hierarquia ali de preconceito e segregação na sociedade que acabam deturpando, distorcendo a identidade do outro que está existindo também e diminuindo essa existência ou mesmo colocando ela em subalterno, escravizando, agredindo ela, diminuindo essa existência. E nisso, você cria uma hierarquia social completamente alienígena, completamente anacrônica, bizarra, onde tem certos seres que têm mais inteligência e certos seres que têm menos, dentro de uma mesma espécie, né? Porque é só cultura distorcida, na verdade, né? Mas, voltando aqui, com todas as qualidades e habilidades, só foram sendo desenvolvidas à medida que se desafiou nos doze trabalhos. Que é o processo de vida dele, né? Os doze trabalhos criaram a identidade de Heracles, né? Moldaram o resultado final, por assim dizer. E ele foi submetido a esses doze trabalhos. O próprio Heracles não se considerava um herói e pouco sabia sobre si mesmo. Mas e você? Você se considera um herói? Não, claro que não. Você sabe sobre você mesmo? Quais as habilidades, as forças, características, têm conseguido desenvolver ao longo da construção do seu projeto de vida? Lembrando que o projeto de vida é só um agregado geral que é para dizer o que diabos você é no seu dia a dia. E o como você constrói o seu dia a dia e o como você quer construir o seu dia a dia com longo prazo, a longo prazo. Pensando no futuro. Então você pensa nas habilidades, naquilo que você possui e nas coisas que você está aprimorando gradualmente. Quais você considera importantes aprender? O importante aprender é que você não aprendeu ainda, né? Então a ideia é você pensar no que você tem e pensar no que você precisa e no que você deseja também, é claro. Porque não é só apenas o que você precisa, é o que você quer. Porque adquirir coisas, você pode muito bem ser um cara que é bom em alguma área. Tipo, eu gosto de biologia molecular, mas por acaso eu também gosto de biologia marinha. Mas eu sou formado em biologia molecular, eu não preciso de nada de biologia marinha, mas eu sou curioso, vou lá e faço uma pós-graduação e eu quero expandir o meu território. Porque eu quero aprender, acho importante aprender. Posso ou não usar a área subjacente, paralela, para ampliar a minha área inicial? Posso usar ou não? Isso é escolha minha. Mas se eu desejar, eu posso. Agora, tem coisas que são obrigatórias da área. Se você tem uma área, você é obrigado e conduzido e convidado no sentido de inevitável a aprender certos percursos. Como, por exemplo, aprender a dirigir. Você vai aprender a dirigir, você vai ter que aprender várias coisas. Você vai ter que seguir certas regras para dirigir no trânsito, porque você vai ter que estar convivendo com outros motoristas e outras coisas. Mas você pode muito bem aprender sozinho e não seguir as regras de trânsito. Você sabe dirigir, mas não seguir as regras de trânsito. Então, dirigir é uma coisa, dirigir na sociedade é uma ou outra coisa. Aprender na faculdade é uma habilidade específica da área é uma coisa. Aprender essa habilidade com um propósito e um debate e regras científicas, como, por exemplo, não fazer experimentos antiéticos com animais, entre outras coisas, é outra coisa. Entendeu? Tem dois cientistas, um que pode ter um experimento antiético e um que pode ter um experimento ético. O ético ele é moldado pelo contexto e o contexto impede ele de ter um experimento antiético. Já o antiético ele pode ser um cientista que aprendeu a mesma coisa, só que ele, em certo sentido, exerce a sua vontade preponderando sobre as circunstâncias e regras do local. Então, depende, né? É bem bizarro isso, mas depende. Então, a lógica é conversa com um colega sobre isso, debate aí com quem quiser debater, se vocês verem essa bodega aqui. ao final da aula é importante que compreenda que tomamos decisões num piscar de olhos, né? Porque as decisões podem ser imediatas e inconsequentes ou, pelo menos, rápidas. E que elas não são irracionais necessariamente ou precipitadas por causa disso. Pode ser decisões que são rápidas e ligeiras porque você já está hábil, né? Você já está... É que nem você jogar bola, tem reflexos, né? Você já sabe o que tem que fazer. Então, varia. Claro que tem todo um processo, uma curva de aprendizado para você ter uma velocidade de tomada de decisão, tá? E quanto mais rápido é o seu reflexo no sentido de tomar decisão e mais acostumado você está, em parte, você pode ter uma eficiência naquela função específica, tá? Lembrando que também se você for muito eficiente e muito recíclico, muito redundante, você se aliena e fica menos criativo porque você fica imediatista e você vê apenas um ângulo e inúmeros ângulos possíveis para você tomar decisões. Então, é bom você ser rápido mas é ruim você ser rápido também porque ser rápido é não explorar novas possibilidades. Também tem isso, né? Mas é bom porque se você está em uma coisa mecânica você não precisa pensar. Só vai lá e faz. Que nem cozinhar. Cozinhar você vai lá e cozinha mas fazer uma nova receita exige empenho, né? Teste científico que é uma coisa demorada. E lembre-se que nós fazemos isso e nem percebemos, né? Fazemos as decisões imediatas. Assim como corremos o risco de procrastinar decisões por acharmos que devemos ter justificativas racionais para todas as nossas decisões. Então, nem sempre você precisa jogar para frente barra de barra do tapete empurrar com a barriga porque você acha que não está justificado. Você pode sim sem justificativa nenhuma o que aí um tanto ser estranho, né? Porque você pode cometer vários crimes nesse processo ou coisas equivocadas mas você não precisa de justificativa nenhuma. Você vai lá e faz, tá? Não precisa pensar racionalmente. Você vai lá e faz. A decisão é apenas a sua vontade exercida, né? Então, aqui você aprendeu quanto é importante construir o autoconceito. O autoconceito no sentido de que? Norte de linguagem, né? Autoconceito de inteligência autoconceito de capacidade de aprendizado autoconceito de determinação de disciplina autoconceito de empatia e outras coisas extremamente superficiais e de linguagem mesmo para você nortear as suas abordagens no mundo, né? As suas vontades no mundo. Esse autoconceito ajuda você a não correr um risco de tomar decisões com base no que os outros pensam. Por quê? Porque você tem já uma determinação uma identidade moldada e se identidade ela entra em contraste ou contraste ou contradição ou ela entra em contradição com outras identidades outros conceitos de outras pessoas você age de maneira diferente, tá? Então, se você é um cara de esquerda você age de maneira diferente de um cara de direita porque seu autoconceito é de esquerda, tá? Então, você não não sincroniza e as suas decisões têm uma base diferenciada porque é uma linguagem e uma consequência no mundo diferenciada. É mais ou menos isso, tá? Em geral, é mais ou menos isso. Então, o que os outros pensam ou acham ou que eles deveriam fazer são outras características dependendo do autoconceito deles. Se você tem o mesmo autoconceito que o indivíduo que é seu amigo tipo, ambos são jogadores de futebol vocês estão interagindo dialogando, tá? Dialogam numa mesma linguagem entretanto, cada um é um jogador diferente. Cada autoconceito é particular e intransferível porque autoconceito não é conceito coletivo é a sua identidade esse é um ponto central. Então, essa identidade nesse sentido é particular e ela deve ajudá-lo na tomada de decisões novamente porque lembrando você se autoconhece entre aspas se autodetermina e se autorregra através das relações humanas e de linguagens sociais e nisso garante através dessa complexidade resultados ao transformar e manipular o mundo tá? Um autoconceito é uma porta de entrada para a transformação do mundo e da sua realidade logicamente lembrando que a realidade é dinâmica e complexa então a aula de hoje para o projeto de vida é até a página 300 terminamos a página 300 voltando aqui descompartilhando a tela espero que tenha sido útil e temos mais alguns segundinhos de aula lembrando que a segunda parte é só plantar de dúvidas e como vocês não mandaram nenhuma dúvida então eu não vou fazer nada aí semana que vem a gente continua trabalhando com o que o livro diz aqui que é a vontade de ir lá fora constatar a vontade de buscar o horizonte né? por assim dizer que a verdade está lá fora lá arquivo X beleza? então a gente continua semana que vem grato pela presença pessoas aqui alguém está presente mas whatever importa que já fiz a minha parte agora a parte de vocês é a de vocês tô nem aí e é isso aí valeu e até mais até semana que vem falou pessoas e valeu pessoal que veio por fora a gravação também cortando aqui a gravação a gente se vê semana aqui vem valeu Z